A Dany é uma menina que nasceu normal, aparentava ser normal. Ela, depois de nascer, teve algumas manchas de pele, algumas cores, teve uma cor de rosa que até ainda é visível, teve verde escuro, teve uma cor cinzenta, teve cor de um branco. E há uma coisa também que ela teve, foi os membros eram diferentes. Um braço era mais desenvolvido e o outro era menos desenvolvido. O tamanho, um gordo, o outro magrinho. A perna também, mesma coisa. Levei ela para o hospital mesmo de Magu, do centro de saúde. Deram uma medicação que não caiu bem. Então voltei, vim diretamente ao hospital central, levaram para a incubadora. Os médicos desconfiaram ela ter cianose por causa das cores, onde ela foi fazendo o tratamento. Então, passado um tempo, eles viram que a cor não desaparecia e aquela mancha permanecia. Então, tivemos alta. Mas, quando chegamos em casa, ela teve uma diarreia aguda. Voltamos, foi retida de novo no berçário, onde ela ficou um tempo. Quando teve alta, fomos tirados para o berçário 2, já no hospital central, onde tinha outras crianças que estavam quase a ter alta. Lá, fui conhecer o doutor Madeira. Então, eu até perguntei a ele se era normal, porque a cabeça, cada dia que passava, ela ia desenvolvendo e tinha a racha que havia até hoje. Então, o médico disse que era uma coisa normal como bebê, com o tempo havia de se fechar. Então, tivemos alta. Quando tivemos alta, ela continuava. A cabeça ia aumentando e rachava. E ela chorava muito, chorava muito mesmo. Mas, como o médico já tinha dito que havia de passar, esperávamos ver passar, mas não passou. É algo que eu não gosto de me lembrar. Mas pronto. Dali, eles viram que a criança estava mal, porque mesmo a cabeça já não segurava. Ela tem uma lesão no cérebro que impediu as células nervosas dela, as células neuronais, os neurônios, de se desenvolverem normalmente. Como consequência disso, ela não tem controle sobre o seu próprio corpo, ela não consegue controlar os membros, não consegue sentar-se sozinha, não consegue comer sozinha, ela não anda. Apesar dela ouvir um bocado e conseguir seguir com o olhar, é uma criança que nós percebemos que ela tem muitas restrições, tem muitas limitações. Nós acreditamos ser uma doença de causa genética e que precisa de fazer o diagnóstico genético, o diagnóstico molecular, para identificarmos a causa. A criança chegou um tempo que ficou inanimada e apareceu uma médica. Ela chegou, pegou a criança, só carregou. Carregou a criança, disse, mãe, vamos. Eu comecei a seguir ela, a correr com a criança. Chegou na pediatria, disse para os pediatras, não me façam perguntas. Primeiro, atendam esta criança, depois vão fazer perguntas. E dali foi tudo urgente. Então, fizeram-me as perguntas, depois eu a explicar, mas a criança não melhorava. Quanto mais aplicavam a medicação, ela piorava. Depois de dois dias, ela praticamente já não se mexia, não fazia nada. E os médicos também espantados. Os médicos chegavam muito cedo, a primeira criança a ser atendida era ela. Pelo estado que ela estava, era a criança mais grave. Tentavam fazer de tudo. E eu lembro-me que o processo dela subiu o volume, porque cada dia que passava, eles até tentavam dar uma nova medicação, mas a criança nada. Em Moçambique, nós só começamos a ter genética ou especialidade de genética há quatro anos. Portanto, ainda temos um caminho longo para andar, um caminho longo para frente. Mas, aproveitamos-nos também da experiência de outros países que já vêm fazendo atividade em genética. E isto vai ajudar a que o nosso crescimento seja mais rápido. Quando chegou o sétimo dia nosso, já era o nono dia, apareceu o médico da neurocirurgia. E por quê? Porque ela quando caiu, dizem que rachou a cabeça. Então, tinha um líquido já acumulado e que a criança tinha que operar. Mas, nessa ordem de ideia, ela não podia operar porque era uma criança que tinha febres muito altas. Tinha diarreia aguda, convulsionava. Ela não podia operar. Mas, naquele dia, Deus colocou a mão, apareceram os médicos da neurocirurgia, vinham ver ela. Quando chegaram, foram ter com a médica. A médica disse, não falem comigo, vão falar com a mãe. É que vai vos detalhar bem o que está acontecendo com essa criança, porque nós já nem sabemos o que fazer. Conteio historial, até um lado já tinha paralisado, já não movimentava, parecia uma boneca qualquer. Eles tentavam, não movia nem a perna. Ela só era uma criança que estava fixa. Todo o esforço está sendo feito pelas equipes do hospital para identificar a causa genética da doença dela. Apesar de serem exames caros e serem exames que nós não dispomos aqui conosco, nós esperamos, com o apoio e com as parcerias que nós estamos a desenvolver, podermos chegar ao diagnóstico da causa da doença dela, que é o mesmo que saber qual foi a alteração que a Dayne teve no DNA que provocou a condição dela. E passado um tempo nos mandaram para a sala de operações, porque ela tinha que operar a cabeça. Chegou a vez de nos dar alta, a cabeça também já estava bem. A única coisa que ele nos aconselhou é ter muito cuidado. Ter muito cuidado. Mãe, esta criança não vai ser normal. Não vai ser uma criança igual às outras. Precisa mesmo de muita sua atenção. Eu, naquele dia, saí muito diferente. Nunca esperava ouvir aquilo. Nunca esperava. Ele disse, essa criança teve sequelas. Essa criança teve atrofia cerebral. Então, o máximo cuidado tem que ser o seu. Eu saí, eu disse, obrigado. Mas mesmo até na estrada não foi fácil chegar. Eu disse, não é possível, Deus. Minha filha, terminaram assim, não é possível. Mas, como disseram, eu vou acreditar. Então, fomos acompanhando a situação dela. Eu sou já aí a neurologia e desenvolvimento. O que se faz nestes casos é, por causa da paralisia cerebral, pelo menos ir fazendo a fisioterapia para evitar que ela fique com rigidez nas articulações e evitar também que ela fique incapacitada num futuro a médio e longo prazo. Só que de lá para cá chegou um tempo e eu já não consegui mais. Como vocês veem a idade dela, não é fácil. Corre, corre dos chapas para carregar nas manhãs. Houve uma vez de muita chuva e eu caí com ela. Eu disse, antes que eu vou piorar a situação dela, vale a pena eu ficar. Mas, graças a Deus, ela está aqui. O pai nos deixou, nos abandonou há cinco anos. Eu tinha que fazer meus estudos, mas eu esqueci os meus estudos. Esqueci-me eu mesma, que para cuidar dela ela tinha que ter umas dez latas de leite por mês para poder sustentar, porque ela só se alimentava de leite. Até os cinco anos, ela só tomava leite e não comia outra coisa. Houve tempos que eu saía de casa para a escola, não tinha ninguém para tomar conta dela. E os irmãos também iam à escola. Eu fechava a porta. Eu fechava a porta, ela dentro, ia à escola. Quando o irmão voltava, tinha que tomar conta dela até eu voltar. Como vocês veem, é um rapaz. Eu não podia dizer a ele para mudar a fralda dela. Não. A única coisa que eu fazia, tentava me preocupar, é trocar fralda naquele momento que eu estou a ir. Para voltar a encontrar minimamente ela bem. Porque, para mim, eu contava que se eu disser no meu filho, insistir no meu filho para mudar a fralda, ele também havia de ficar traumatizado. Então, eu não queria a trauma para meu filho. Eu preferia deixar ela no estado em que eu deixava e voltava. Encontrava ela do jeito como eu deixei, mudava a fralda e continuávamos. E hoje ela está aqui, graças a Deus. Graças a Deus, meus filhos são vitoriosos. Eu devo muito aos meus filhos também. Música 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 Música